Uma cartilha com os principais pontos da proposta de modernização das leis trabalhistas está disponível para quem quer entender melhor o projeto de lei do governo. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a ideia é explicar todas as mudanças. A cartilha tem o objetivo de explicar ponto a ponto da proposta para assegurar ao trabalhador que os seus direitos não serão revogados. A nossa proposta é pró-trabalhador porque permite ao trabalhador, através das convenções coletivas, escolher a forma mais vantajosa para ele usufruir de seus direitos. Para o ministro, o projeto de lei vai dar mais segurança jurídica às convenções e acordos coletivos de trabalho. A cartilha explica 13 pontos, como férias, trabalho remoto, seguro-desemprego, participação nos lucros e banco de horas. Os principais tópicos da cartilha vêm orientar item a item da modernização da legislação trabalhista, principalmente naqueles aspectos que dá força de lei à convenção coletiva. A forma que a jornada de trabalho será executada. A nossa proposta, ela não aumenta a jornada, mas permite ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa de executar a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Também, a nossa cartilha explica como a convenção coletiva poderá deliberar a respeito da representação do trabalhador por estabelecimento de trabalho. Sobre o programa de seguro-emprego, com os investimentos na faixa de 327 milhões de reais, expandindo-se também para as pequenas e microempresas, nós poderemos preservar o emprego em 2017 e 2018 para mais ou menos 200 mil trabalhadores. A cartilha, com 26 páginas em formato de perguntas e respostas, está disponível na internet, no site do Ministério do Trabalho. O trabalhador também pode requerer o material na sede do Ministério ou nas superintendências regionais da pasta.